De tarde e de noite. A gente tá em falta. A gente tá em falta. É pra dormir ficar de pé, igreja! Que isso, que isso? Que isso tá acontecendo aqui, gente? Tá com a mão pra cima. Que isso aí, mano? Todo mundo com a mão pra cima. Todo mundo com a mão pra cima. Que a gente tá ensaiando aqui como que é a batida da polícia, entendeu? Batida da polícia, todo mundo com a mão pra cima. É, ensaiando, ensaiando. Como é o negócio, irmão? Você sabe que essa encenação vai ser de verdade, né? É por isso que você vai estar treinando. Não vai estar treinando. Calma aí. Não vai estar treinando. Irmãos, é com toda graça que eu venho aqui hoje anunciar. E primeiramente, eu venho agradecer pela essa oportunidade que está aqui pra poder falar de uma coisa muito boa. que é a palavra da salvação, irmão. Primeiramente, ali no João 1010, onde fala que o ladrão veio pra matar, roubar e destruir. Eita, xarabaia. Invite, invite. Xarabaia. Ô, 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 do Fusca, do rico. Chegou um dia, o Lázaro morreu e o rico também. O que foi que aconteceu? O rico não queria saber nada da palavra. Desistir, não quero conviver. A Bíblia diz que é mais fácil o camelo passar numa ponta de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E dali o rico pedia uma gota de água na ponta da tua língua. Amém? Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Ai, f***. Pastor, eu fui correndo atrás da vida. Vai, pastor. Vai, pastor. Vai, pastor. Vai, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, aleluia. 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 Canto xarabaca, xarabaca, anda, canta. Xarabaca, xarabaca. Xarabaca, xarabaca. Xarabaca, xarabaca. Xarabaca, xarabaca. Xarabaca, xarabaca. Esse policial tem que ser um policial abençoado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pega a zama, adorante. Pega a zama. Magistro. Uhul. Ababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Vamos lá, vamos lá. Policial tá me enreendo, policial tá me enreendo. Vamos lá, pastor. Vamos evangelizar os cruentes do câncer lá. Vamos lá. Vamos evangelizar a praça de novo. Misericórdia! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui que não te pertence, rapaz. Sai daqui que não te pertence. Sai daqui que não te pertence. Sai dele! Sai dele, Zé do Garfo. Venha conosco. Abençoa as coxinhas nossas de todos os dias. Vamos falar só uma vez. Se continuar, eu vou prender para o desacado. Coxinha é um alimento, seu policial. Podemos manifestar a religião. Não, não. Não, não. Não, não. Caraca, eu comi uma coxinha ali mó boa, véi. Tô escoltando só. Maldade, boa noite. Nossa, cara da coxinha. Buzina, 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 buzina. Buzina aí, buzina aí. Buzina aí. Buzina aí, buzina aí. Buzina aí. Buzina aí, buzina aí. Buzina aí, buzina aí. Uma coxinha abençoada. Segura na mão de Deus. Eita. Segura na mão de Deus. Na mão de Deus. Buzina, 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 buzina. Buzina, buzina. Buzina, buzina, buzina. Buzina, buzina, buzina. Buzina, buzina, buzina. Quem come a coxinha pela parte mais fina tem que ir para o inferno. Tem que começar pela bunda. Se comer a coxinha pela ponta, vai para o inferno. Não pode comer a coxinha pela ponta. Não pode, não pode. Está chegando mais um irmão. Vai na fila, irmão, vai na fila Chegou eles, os coxinhas É vindo os coxinhas, é vindo os perturbados É vindo cheio de capeta Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vem, dá minha volta É vindo os capeta Tá possuindo, irmão Tira essa música aí, filhinhos Tô batendo no meu carro, eu te desço e te mato Tira essa música aí, rapaz Tira essa música aí Revolta dos crentes, pega ele Pega ele, pega ele Pega ele, irmão, pega Seus crentes, coxinha Crente, coxinha Crente, coxinha Crente do cuquente Quer bater no servo do senhor, rapaz? Quer bater no servo do senhor, senhor maluco? Crente do cuquente Eu quero me converter, eu tava com o demônio Eu tava com o demônio, eu tava com o demônio, me converte Seus vândalos Quebrou o carro, quebrou o carro Ah, tu quebrou o carro Aí eu vou correr Aí deu ruim, corre, cabalho Corre que deu ruim Corre que deu ruim Corre que deu ruim Corre que deu ruim Vem a polícia, vem a polícia Seus vândalos Revoltados Sai, seu bando de demônio dessa praça Isso é macumba? Oi, irmão Sai daí, irmão Isso é macumba Oi, irmão Seu carro vai cair no cacete Se continuar, hein Meu Deus Pronto Tira essa música aí, velho Que porra Quem botar essa música aí vai cair na doutrina Vamos cair na doutrina, hein E o nosso grande senhor falou Sai da caverna, Eli Ai, sai da caverna Então, irmãos Vige, sai deles Sai deles Tá chegando, tá chegando Essa coxinha Essa coxinha Aleluia Sai, coxinha Então, irmãos Quando ele foi botar Aleluia Deu uma fome nele Ele foi comprar Um bolo Oi, irmão Tudo bem? Amém, rapazela Olha o coxinha censurando a igreja Amém Tá censurando Não pode Ô, amigo Tá censurando a pastor Então Então, senhores Só tira o coxinha Então, senhores Quando ele saiu daquela Ele ia falar que A cidade A cidade de BRT É laica Vai ter o que, irmão? É laica? O que é isso? Tira essa música aí, velho Tira essa música, mano Tira a música Ai, irmão Que era pra todo mundo Nós que estamos aqui Se encontrando nessa praça Subir ali, ó Até lá em cima Vamos lá Vamos lá Todo mundo Me segue Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai dar merda Vai dar merda Vai Alguém chama a reportagem aí Vai dar merda É com sacrifício Que chega o milagre Eita, desgraça Vai dar ruim Chovem, chamou Chama o jornal 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 aí Chama o jornal Não se mexe Não se mexe Meu Deus O Samu O Samu Já tá vendo o milagre Chama o jornal Chama o jornal Alguém Alguém Esse pegou a mão de Deus Esse pegou a mão de Deus E porra aí Chama o jornal Me empurra não Me empurra não Me empurra não Que empurra não É o pastor Tá querendo arrebatar todo mundo Pastor Desce o sabu Desce o sabu Calma Calma que eu vou descer Calma Calma Não tem que descer não Irmão Para com isso Passou Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Cadê o Jardim Sinto prisão Misericórdia Quem é que não tem Chegou Chegou as coxas Chegou as coxas Chegou as coxas Eu ensino pra mim Tava que é demais Mais um 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 Desce a tudo isso Vai Calma a boca e coxinha Quero Deus Calma a boca e coxinha Coloca uma boca e coxinha Sobe coxinha Coxinha quer ir para glória Eu sou surpresa Eu quero que ele Venha aí Ússe Vão Ússe Vão Alcançar a glória Me empurra não Eu sou Ússe Eu vou Alcançar a glória Eu quero ver que aconteceu Todo mundo E em cima aqui, sai daí, sai daí, sai daí. Calma, eu vou descer, eu vou descer. Você pode descer. Trouxe. Foi mais uma glória, foi arrebatado. Desce aí, desce aí pastor, deixa eu descer, desce aí pastor. Foi mais um arrebatado. Desce, desce. Eu não estou entendo, mas desce aí pastor. O Samu foi para a glória. O Samu foi para a glória. O Samu foi para a glória. Seu diabo, sai daí, eu quero descer, seu demônio. Desce aí, meu Deus, eu vou ter que buscar esse pastor. O pastor nunca quer deixar eu descer. O pastor não quer deixar, o pastor está me sequestrando aqui. O Samu foi para a glória. O pastor não deixa. O senhor, pastor, pastor, que parada aí. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Ai, ai, estou descendo, estou descendo. Estou acendo. Você está demônio também. O Samu, Samu, coloquei-a, vai fugir, meu. Não, não. Eu estou acendo. Está aqui. Está aqui, está aqui. Estou parecendo aqui, está aqui. Aqui em cima. Está aqui em cima. Eu tô é fugindo, irmão. Ô, seu policial, eu tô sendo algemado, por quê, senhor? Eu só tava pregando, senhor. O senhor tá sendo... Ah, exatamente. É, pra recarregar a bateria, precisa dar descarregue, não dá estar de depois. Ai, pá, desculpa aí. Ó lá o Samuel levando o cara pra glória, ó. Ó lá, ó, tá vendo aí? Ô, seu policial, eu tô sendo preso, por quê, seu policial? Se essa conversa aí, a gente conversa lá no ADP, tudo certo? Tudo bem. Meu nome é Pastor Furico. Pastor Furico, tá bom. O senhor conhece o... O senhor é da mesma igreja do Pastor Miro? Cara, o Pastor Miro fica lá também, também tem o Pastor Chupisco. Eu acho que vocês conhecem o Pastor Chupisco, né? Ah, é, é, é? Não, o Chupisco eu não conheço, não. Ah, vocês conhecem, rapaz. Já vi vocês falando com o Chupisco. Eu tava pregando, matando... Não, não matei ninguém, não, irmão. Uma tonelada de pessoa. Não, senhor. O povo tava alcançando a glória. Foi eles que foram subir lá. Eu não algemei ninguém, eu não algemei ninguém. É, é de Mercedes. E ninguém tá obrigando a nada. É de Mercedes. É, o povo vai atrás dele porque quer, então, já sabe, né? É porque o povo vai... Ah, mas esse Pastor, ele não incita o suicídio. Não, não, não. Eu nunca vi ele incitando... Pessoal, é, levando o pessoal pra suicídio. O senhor vai ser salvo pelo milagre aí. Pode ver, pode ver. Vem aqui, ó. Aí eu... Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Peraí, seu polício. O que é que vocês vão fazer aí, velho? Nada. Não, nada. Nada de mal pra você. A gente vai... Não, nada de mal. Eu tô meio de... A gente vai provar... A gente vai provar pro senhor... Pro senhor, no caso, Deus, que... Você é o escolhido. Vocês são bem legais, seu polício. Não, tudo bem. Ah, obrigado, senhor Pastor. Que isso. Vocês são muito rude. Assim o senhor deixa a gente sem jeito. Vocês são generosos, viu? Ah, que isso. O senhor cantou muito bem. Nossa, adorei. Cantou melhor que eu. E olha que eu já tô nessa música há muito tempo. Senhor polícia, me leva no hospital. Me leva no hospital rapidão. Ô, seu polícia. Me leva no hospital, seu polícia. Eita. Quebrou. Ah, you fucking pussy. O que aconteceu? Nossa. Você morta, irmão. Já era, irmão. Ih, é, perdeu, velho. Perdeu, velho. Ihihihihi. O que aconteceu ali, velho? A polícia passou direto, velho. A polícia passou direto, velho. A polícia passou direto, velho. Ihihihi. Nossa, moiou, irmão. O polícia passou direto, mano. Eu li no GPS, velho. Eles tinham me dado o celular. Meu celular tem GPS também, irmão. Fugi já, irmão. Fugi já, irmão. Mano, eu não acredito que aqueles polícia me matasse, velho. Tá louco? Nem fiz nada, irmão. Ihihihi. Já era, irmão. Tchau. 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 Tchau.